Tchau, ragazzi! Começate! O vídeo de hoje é mais uma videoaula de italiano Fazia tempo, hein, que eu não gravava essas aulas Eu acho que a última que eu gravei, que eu postei, eu já tinha gravado faz tempo Mas faz tempo que eu não gravo Então, o vídeo de hoje eu vou ensinar a falar as horas em italiano Que é muito, muito importante vocês terem essa noção de como falar as horas Eu fiz o mesmo esquema que eu tô fazendo, então eu vou dar uma introdução e eu continuo a explicação depois Bom, a pergunta que vocês podem ouvir pra horas seria Que hora é sono? Que hora é sono? E também vou ensinar vocês a falar períodos de horas Então, por exemplo, das nove às dez Ou do meio-dia à meia-noite Então, períodos de horas também, que é muito útil saber Então, pra aprender, é só continuar assistindo Bom, pessoal, então a frase que nós podemos ouvir é Que hora é sono? Que hora é sono? Então, alguém pode te perguntar que horas são? Aí você vai responder Sono le due Ou sono le cinque Ou sono le undici Essa estrutura do sono le, você vai usar pra maioria das horas Exceto para mezzogiorno, mezzanote e luna Porque nesse caso, você não vai usar o sono le Você vai usar o é Então é mezzogiorno, é mezzanote, é luna Então tomem bastante cuidado com isso Como exemplo, eu trouxe esses reloginhos aí E são várias maneiras de se falar as horas, né? Então, o primeiro nós temos Sono le quattro e dieci Sono le quattro e dieci Depois, sono le sei e quindici Ou então, sono le sei e um quarto Eles usam muito essa estrutura de um quarto Muito mais do que o quindici Então, sono le nove e trenta Ou sono le nove e mezzo ou mezza Tanto faz Sono le sete e trenta e cinque Sono le tre e quarenta Ou sono le quattro e menos venti Esses usam mais Então, são le quattro e menos venti Sono le due e quarenta e cinque Ou sono le tre e menos um quarto Também essa é mais usada Sono le cinque e cinquanta Ou sono le sei e menos dieci Também essa de baixo é mais usada Sono le sei e cinquanta e cinque Ou sono le sete e menos cinque Que também é a mais usada Então, a maneira um pouquinho mais complicada É o que eles usam normalmente Para as horas que eu pedi para vocês Tomarem cuidado na hora de falar Eu trouxe três exemplos Então, nós podemos falar É luna e quindici Ou é luna e um quarto É mezzo giorno e quarenta e cinque Ou é luna e menos um quarto E por último É mezzanote e trenta Ou é mezzanote e mezza Para os períodos de tempo Nós vamos ter, por exemplo Alguém te perguntando Ah, a que horas você toma café? Então, a que horas faz colazione? Então, você pode dizer Que você tem um intervalo de horas Que você faz o café da manhã Que você toma o café da manhã Que seria o nosso Das, as Lá eles vão usar o Dale, ale Então, por exemplo Eu vou falar que eu tomo café da manhã Das oito às nove Então, eu vou dizer Dale, oto, ale nove Ou também eu posso dizer Dale, oto, fino, ale nove Que seria até as nove, né? Agora, na questão do almoço E do jantar Pode ser que tenha variação No mezzogiorno, mezzanote e luna Então, o que nós vamos fazer é Alguém vai te perguntar A que horas faz prazo? Então, a que horas você almoça? Ou então A que horas faz la cena? Então, você pode responder Se você fizer, por exemplo Das duas às três Você pode O almoço, né? No caso Você pode falar Dale due, ale tre Ou se você fizer Do meio dia A uma, por exemplo Você vai usar Os exemplos que estão abaixo Então, da mezzogiorno A luna Ou, por exemplo Você pode falar Da mezzanote A luna de note Ou então Da luna A mezzanote Então, você tem que ver Onde você vai encaixar a hora Que ou vai ser da Ou vai ser a Então Tem que também tomar cuidado Nessa estrutura das horas Porque pode confundir um pouquinho E aí, pessoal? Gostaram? Acharam difícil? Tudo é uma questão de treino Então, não se esqueçam De treinar muito Escrevam isso num caderninho E treinem muito Não se esqueçam De curtir o vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho E deixar pra mim Nos comentários Dicas de próximos vídeos Que vocês querem E aquele carinho, né? Não se esqueçam do carinho Deixa um carinho pra mim Poxa Custa nada Carinho é gratuito Não se cobra nada pelo carinho Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um bacione a tutti E ci vediamo nel prossimo vídeo Arrivederci Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí